Olhando aqui as propostas todas e a metodologia que se adotou em outras comissões da qual eu participei ou tive conhecimento, a forma e ainda mais o trabalho aprofundado e, digamos, hercúleo que nós teremos aqui na comissão, eu acho que cada subcomissão ou cada grupo de trabalho é verificar, artigo por artigo, o que com a redação atual, colocar num quadrinho assim, redação atual, projetos de lei, se tem algum projeto de lei que trata daquele artigo. Aí no quadrinho seguinte, se tem algum problema no funcionamento daquele dispositivo, se ele precisa ser aprimorado, atualizado ou não. Seguida, doutrina, que pode ser comparado, direito comparado ou não, né? Seguida, jurisprudência, se tem decisão do STJ ou do Supremo.